Chiclete, pirulito, big, big batom Sorvete, picolé, prestígio, nego bom Jujuba, cocadinha, maçã do amor Bom, 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 bom Chiclete, pirulito, big, big batom Sorvete, picolé, prestígio, nego bom Jujuba, cocadinha, maçã do amor Você quer tudo isso e muito mais Uma doce mania, onde for eu vou atrás Você quer tudo isso e muito mais Uma doce mania, onde for eu vou atrás E toda hora eu quero mais E toda hora eu quero mais E toda hora eu quero mais Jogudei uma vez Algodão doce pra lá Algodão doce pra cá Brigadeiro, moranguinho, moce de maracujá Algodão doce pra lá Brigadeiro, moranguinho, moce de maracujá Algodão doce pra lá Brigadeiro, moranguinho, moce de maracujá Algodão doce pra lá Algodão doce pra cá Brigadeiro, moranguinho, moce de maracujá Bom, 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 bom Chiclete, pirulito, big, big batom Sorvete, picolé, prestígio, nego bom Jujuba, calcadinha, maçã do amor Bom, 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 bom Chiclete, pirulito, big, big batom Sorvete, picolé, prestígio, nego bom Jujuba, calcadinha, maçã do amor Você quer tudo isso e muito mais Uma doce mania, onde for eu vou atrás Você quer tudo isso e muito mais Uma doce mania, onde for eu vou atrás E toda hora eu quero mais E toda hora eu quero mais E toda hora eu quero mais Algodão doce pra lá Algodão doce pra cá Brigadeiro, moranguinho, moce de maracujá Algodão doce pra lá Algodão doce pra cá Brigadeiro, moranguinho, moce de maracujá Algodão doce pra lá Algodão doce pra cá Brigadeiro, moranguinho, moce de maracujá Algodão doce pra lá Algodão doce pra cá Brigadeiro, moranguinho, moce de maracujá Bom, 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 bom